CT, entendeu, que vem esse vídeo aí, se tiver possibilidade, boa noite meu lugar pra vocês aí, se tiver como vir, tá colocando a faixa aqui, né, entendeu, exclusivo de ônibus, né, fica melhor pra nós, entendeu, porque assim, é uma via, é uma espécie, porque tem movimento de carro muito, somente no dia da igreja, dia de quinta-feira, os carros invadem aqui, atrapalham o nosso trabalho, só como são, se eu não me engano, são 29 ônibus na linha, então assim, se puder CT, vem colocar a faixa pra nós aqui, já de outro lado, fica agradecido, obrigado. É isso aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo maroto aqui no nosso novo canal, o Felipe Barbosa, galera, hoje a gente tá conhecendo a linha aqui, a 745M, código 10, vamos tá saindo aqui do Shopping SP Market, o destino ao Campo Limpo, vocês me pediram pra tá conhecendo um pouquinho mais essa linha galera, e hoje a gente vai tá apresentando pra vocês, a gente vai sair daqui do Shopping SP Market, o destino ao Campo Limpo, vamos ver galera, essa aqui é uma das linhas bem longas da cidade de São Paulo, só que ela não entrou na top 5 linhas da SP Trans, mas ela é considerada uma linha bem longa mesmo, beleza, eu vou colonometrar galera, desde a hora que a gente for sair daqui até o ponto final dela, beleza, essa linha aqui galera, ela tem por volta de 62 paradas, beleza, daqui até o Campo Limpo, a gente vai tá passando por bastante vias importantes da grande de São Paulo, e a gente vai ver como é que é o trânsito galera, na região, pra gente ver quanto tempo vai demorar daqui até o Campo Limpo, tá, então tem uma previsão, segundo o site da SP Trans, que é em torno de 83 minutos, só que esse tempo pode se estender mais depende do trânsito, tá, então as vezes o ônibus acaba demorando um pouco mais, por causa que vocês vão ver galera, vocês vão conferir nesse vídeo, que a gente vai tá pegando esse ônibus aqui, indo até o Campo Limpo, então galera, espero que vocês curtam o vídeo, curtindo, deixa aquele likezinho maroto, compartilha com seus amigos, tamo junto, vem simbora, que o vídeo tá top galera, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É, tranquilo! E aí, Marcos, deixa eu falar aqui pra você, cara, quanto tempo você tá na empresa aí? Então, eu tenho cinco meses. Você tem cinco meses que você tá na empresa, trabalha nessa mesma linha? Nessa daqui, né? Certo! Aí você tá aqui agora! Em média, sim, demora mais ou menos quanto tempo daqui até o Campo Limpo? Ó, então, assim, normal, sem horário de pico, aí em torno de uma hora e trinta minutos com horário de pico, com trânsito, em média de duas horas e trinta minutos, duas horas e trinta, entendeu, mais ou menos. É muito chão daqui até lá, né? Um pouquinho mais, né? Até pode até... Se tiver acidente, qualquer coisa, então, a gente já estoura e vai, passa, né? Aí quando você chega aqui no ponto final aqui, tem uma certa dificuldade pra poder estar estacionando pela quantidade de ônibus ou é tranquilo quando você chega aqui? Então, é assim, automaticamente, durante, de segunda a quarta, normal, só quinta, que um dia tem a missa do padre Marcelo, né? Que estão aí e enche, aí fica um monte de carro atrapalhando nós aqui, mas os demais do dia é tudo tranquilo. Ah, bacana. De boa. E esse aqui, então, é sua ferramenta de trabalho, né? Os tipos. Um ônibus convencional aí, tem tomadas USB, tem Wi-Fi. Não, esse aqui tem Wi-Fi? Eu acho que não, né? Não, não. Esse aqui não possui ar-condicionado e tomadas USB. Tomadas USB. É isso aí, pra pessoa fazer uma excelente viagem daqui até o Campo Limpo, né? É isso aí, galera. Como eu mostrei pra vocês... Outra coisa mais importante também, é CT, entendeu? Que vem esse vídeo aí, se tiver possibilidade, boa noite, meu lugar, pra vocês aí. Se tiver convite, tá colocando a faixa aqui, né? Entendeu? Exclusivo de ônibus, né? Fica melhor pra nós, entendeu? Porque, assim, é uma via, é uma espécie que tem movimento de carro muito. Somente no dia da igreja, dia de quinta-feira, os carros invadem aqui. Atrapalham o nosso trabalho. São como são, se eu não me engano, são 29 e 11 na linha. Então, assim, se vocês pudessem ter, vem colocar a faixa pra nós aqui. Já adianta o lado, fica agradecido. Obrigado. Então, é isso aí. A CT aí também, aqui, sobre o que eu vi também, é a iluminação, né, cara? Que a iluminação tá bem precarinha também, nesse lado aqui. Fico mostrando aqui pra vocês, galera, onde ficam os passageiros ali. A escuridão, tá muito grande a escuridão ali, ó. Inclusive, hoje tá tendo uma operação lá no Parque Figueira Grande, na troca de iluminação. Você ficou sabendo? Tá trocando ali em Figueira Grande, tá trocando a iluminação. Seria muito importante que eles fizessem aqui também. A pro dos passageiros e de vocês, a própria segurança de vocês também, né? Então, fica aí o pedido aí, da CT e da Prefeitura aí. Salve, salve, salve. É isso aí, Marcão aí. Valeu, Marcos, brigadão. Eu só não vou conseguir ir com o Marcos, galera, que o Marcos tá previsto pra sair às 8h45, vai ficar muito tarde, pô, mano, Matrix. Prefeição agora. É isso aí, refeição, tem que descansar. Barriga vazia no... Saco vazio, não para em pé. É isso aí, tem uma longa viagem daqui até lá, né? Com certeza. É isso aí, isso aí é o conforto do ônibus, galera, como eu já apresentei pra vocês aqui no canal do Apache VIP 4, beleza? Isso aqui é a mesma coisa que eu falei com o Marcos, que isso aqui tá previsto... Tá aparecendo, galera? Tá aparecendo, pelo que eu já tô vendo lá no fundo, esse aqui é um 1721, a parte VIP 4, 1721, que o que tá na nossa frente aqui é o 24. A gente vê pelo tamanho, né? Positivo. Ele parece ser um pouquinho mídia, só que ele é um pouquinho maior ainda. Esse é que o meu de escala é um ônibus, né? Mas só que infelizmente ficou interditado na garagem, então o outro esse da manhã não conseguiu tá pegando o nosso, ou seja, então ele pegou esse mídia. Esse mídia. No caso, pra não queimar partida aí na linha aí, vamos, vamos, né? É isso aí, autoviação Transcap. 8h56, 79 Transcap. É isso aí, brigadão, Marcos. Uma boa viagem pra você, um bom descanso aí, uma boa viagem, né? Porque daqui até lá é uma bela de uma viagem. Valeu, Marcão, obrigado. É nóis. É isso aí, galera, ó. Deixando ele descansar um pouquinho. Apaga a luz, pode apagar a luz agora, ó. É isso aí, Marcão. Então é isso aí, galera. Até reforçando o que o nosso amigo Marcos lá falou, galera, sobre domingo, né? Que fica bastante carros parado. Aqui já tem uma placa aqui dizendo que é proibido estacionar, parar e estacionar. E tem outras placas também, galera, logo aqui atrás. Então a gente pede até a CT pra poder dar uma melhorada aqui nas faixas. Com mais relação aqui aos ônibus que param aqui no dia de domingo. É poucos ônibus que operam, mas isso dificulta muito, atrapalha muito os passageiros e os motoristas. Que também tá aqui. E eu gravei, galera, esse trecho aqui pra vocês verem a escuridão tremenda que está nessa região, tá? Aqui tem muitos buracos aqui na calçada. E olha só como é que tá a escuridão que tá isso aqui, galera. Então imagina que a segurança dos passageiros, a segurança do motorista é muito complicado, galera. Então tem que tomar bastante cuidado aqui, ó. Olha só pra você ver. Se passa um cadeirante aqui, por exemplo, fica muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Então tô fazendo esse trajeto aqui pra vocês verem como é que tá a situação de quem pega aqui. E aí depende de pegar esse ônibus aqui, a 745 AM, código 10, né? Mas tá falando que aquele cara lá, ele também fala inglês ou não? Ele conhece um pouquinho. Conhece um pouquinho? Ah, então já dá pra poder, hein? Ah, porque... Porque ele anda sempre comigo, a gente tá sempre brincando, né? Aham. Então já entende bem. Ele tem dificuldade de falar, mas a gente é dele já entende bastante, ó. Ah, então bacana. É só ficar brincando comigo, né? Não, mas tem que ser isso mesmo, porque senão... No idioma estrangeiro, cara, você tem que estudar, mas simular, soltar a voz. Soltar a voz. É, porque, ó, mesmo falando brincando, é uma forma de praticar também isso aqui. Aham. É, já ajuda. Ajuda bastante. Ajuda. Seu nome é? Josuel. Josuel. É o maquiagem do celular, Josuel mesmo. E você, eu esqueci o seu. É Felipe? Felipe. Felipe. Isso. Aí, galera, vamos com o Josuel daqui até o Campo Limpo. É uma viagem daqui até lá, né? Yes. Yes, baby. A borda aí, galera, a parte 24. Estamos no prefixo aí, 8, 56, 25. Ele vai estar estacionando ali, galera, pra estar pegando os passageiros. E eu vou clonometrar daqui até lá pra ver quanto tempo vai demorar aí a viagem. Beleza? O ônibus, por enquanto, tá vazio, mas no decorrer da viagem aí ele vai estar pegando as pessoas. Eu vou entrar aqui no clonograma aqui pra gente poder estar clonometrando daqui até lá. Fechou? Aí, vamos ver quanto tempo nós vai gastar daqui até lá. Vai ser uma longa viagem. Ainda mais, é sexta-feira o que é enrolado. Nesta-feira, né? Não estarei de volta. Você mora pra lá, Felipe? Eu moro depois do Piraporinha ali, no Rabisco próximo. Eu moro depois do Piraporinha ali, no Rabisco próximo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vai cair, vai cair, se for de vidro já era Aí ó, pode mandar um salve Marotão Qual que é seu nome? Meu nome é Radamessa Qual? Radamessa Radamessa, você é passageiro ou como que é? É, na verdade eu sou passageiro Mas hoje eu tô indo Só passeando Você vai até o Campo Limpo também? Vou até o Campo Limpo também Aí sim, hein? Aí sim, é um prazer A gente tá aí no canal aí Aí sim, valeu, é nóis Então aí galera, vai com nóis até o Campo Limpo então Vai aguentar daqui até lá e não vai dormir não, né? Não, quem dormiu o que? Já valeu alguma Aí sim, tá certo Mas dá pra entender o inglês, né? Eu estudei muito tempo, né? Mas eu tenho que treinar mais, né? Mas eu tô treinando um site americano Por nome Schedule System Tá montando aí você Pode tá montando Sem problema Não problema Não problema Não problema Duas viagens e meia Duas viagens e meia Duas viagens e meia Duas viagens e meia Seria uma... Começa às 16h10 Aham É... Aí paro por volta de uma da manhã Uma da manhã É Começa que hora mais ou menos assim? 16h10 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 É Uma hora da manhã e tá finalizando Tá entregando o carro É, porque às 16h tem que tá aqui Tem que tá aqui, né? Dá pra preparar ... Com preparar Sim ... 18h 10h 19h 18h 21h 22h 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 23h 23h 15h 20h Desculpe, no momento eu não posso falar mais rápido, mas eu vou falar com o nosso amigo em Saigura, ok? O que você acha do canal, por exemplo? Eu acho que é muito bom, muito bom e interessante, ok? Porque eu falo sobre tudo, sobre a situação diária, por exemplo, sobre o sistema de transporte e nossos clientes aqui, ok? Ah, legal! Eu sei que ele falou alguma coisa de mim aqui, mas eu não sei o que eu falo. O canal mesmo. O sistema de transporte e os meus clientes também. É isso aí, para a galera que entendeu aí, deixa nos comentários aí, quero ver. Se eu não entender o inglês, não é problema, né? Não é problema? Não é problema. Não é problema, então está tudo certo. Por enquanto eu estou aprendendo ainda, mas eu estudei muito tempo e estou melhor para escrever. Para falar, eu tenho que treinar bastante, né? Eu posso falar sua língua? Claro. Bastante. Mas, aos poucos estou treinando, porque eu gosto para falar muito. Ah, gosto, né? Fala para ela criar, pô, é bacana. Pera aí. Galera, estamos passando agora pelo Largo do Socorro. Vamos estar pegando aqui a ponte. Aqui já iniciou um pouquinho o trânsito, galera. Como vocês sabem, sexta-feira já viu, né? Estamos iniciando aqui, pegando aqui a Ponte do Socorro nesse exato momento aí. Por enquanto o ônibus está bem vazio, está tranquilo. Bastante poltronas aí vazias, bastante bancos, aliás, né? Estamos pegando aí o trânsito aí no Largo do Socorro, beleza? Como o ônibus aqui, ele não pega corredor de ônibus, então ele tem que estar dividindo o espaço com os carros, caminhão, com tudo que tem aí, porque o corredor de ônibus não é permitido a circulagem aí. E vamos continuar nosso percurso aí. O ônibus não tem portas, né, do outro lado. Isso, não tem portas também? É, por isso. Se tivesse, pelo menos, eles terem feito na faixa reversível, que ainda deve estar operando, né, pelo menos até o trecho lá estava bom, né? Exatamente. Já ajudava um pouco aí. Mas é isso aí, daqui a pouco a gente pega aqui a Avenida Guarapiranga, então, galera, depois desse trânsito. Então, cara, você pode ter certeza, vai dar mais vezes em torno de duas horas, duas horas e meia daqui até o Campo Limpo. Até desanima um pouquinho o motorista, mas é a realidade. A gente está acostumado, né? Vocês vão ver. Eu fico o favor, galera, de esquecer de clonometrar. Eu só comecei a clonometrar no primeiro ponto de ônibus. Então, nisso está dando aqui nove minutos, tá? Mas vamos considerar aí, galera, colocar mais cinco minutos acima disso aqui. Mas, de qualquer forma, ele tem um horário que a gente saiu lá do ponto inicial, né? Ali do SP Max e a gente calcula até o ponto final aí. Fechou? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, nesse exato momento estamos acessando o terminal do Guarapiranga Tranquilo, estamos entrando aqui Estamos com 35 minutos galera, gastamos até o terminal Guarapiranga É uma paradinha rápida que está pegando aqui os passageiros Vamos lá, vamos lá 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 Passagem rápida Estamos com 38 e 40 Vamos considerar mais 5 minutos Como eu falei para vocês, tá galera 5 minutos eu esqueci de marcar Só fui marcar no primeiro ponto de ônibus Então nisso a gente inclui mais 5 minutos aqui Agora o cara vai estar pegando aqui e acessando aqui a escada do Guarapiranga E eu vou praticando o inglês aí junto com eles aí, ó E eu vou praticando o inglês aí junto com eles aí, ó Então, o que você acha? Então, o que você acha? É grande, hein? É grande, não é? Saiu no vídeo, a gente pegou as palavras e saiu? Pegou, pegou. Não é mesmo? Pegou. É que você achou que era muito grande. Parece que é uma câmera, esse aqui só é um visual, só para você ver o que você está mostrando. Não, não é? É muito grande. Não dá para assistir, não? Parou! Olha lá, olha lá, agora eu estou te vendo aqui, olha. Parou, eu adorei. A minha TV. Bacaninha. Olha lá! A gente tem que ver qual é a importância, olha. É verdade? Olha a gente. Olha aqui, está! Tchau, tchau 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 Mas tem dias que passar aqui nessa rua, galera, é complicado, fica carro de um lado, carro de outro. E eles acostumam sempre a fazer o desvio, tá virando a direita, pra poder tá evitando o transtorno que eles acabam passando diariamente aí, neste percurso aqui. Porque esse aqui é um dos percurso bem complicados mesmo de ficar se passando. Hoje tá mais tranquilo, parece, né? Tá tão complicado. É, hoje parece que tá mais tranquilo. Geralmente vocês descem à direita aqui, não é? É, a gente percebe quando tá fechado lá. Quando tá fechado. Aí não fica assim, espalhado lá e desvia. Então é isso aí, galera. Quando tem com muito carro ali, ó, quando tem muito carro parado, eles geralmente jogam à direita aqui, ó. Cai numa pracinha e já sai lá na frente. Eu vou mostrar pra vocês aí mais um... Aonde que eles fazem esse desvio aí. Uma sexta-feira hoje tá tranquilo aqui, hein? Exatamente. É que eles que não conseguem passando hoje. Não passa, né? Não passa a cada vez. Então eu desviar aqui, ó, pra rocha aqui. Quando eu encontro com outro ônibus, então aí que não passa nenhum. Aí que não passa. Nenhum vai, nem vai, nem tem. Foi trabalho. É, eu fiquei mó bota ali parada ali, cara. É só. Cinco minutos, querendo ou não, dá um atraso grande na linha, né? De lá na frente, né? O C6 tá bem, né? Hoje pro C6 tá de boa, né? É, tá tranquilo assim. Essa região aqui. Um outro ponto ruim também é esses carros que ficam à esquerda aí também. Já tem placas dizendo que é proibido e eles mesmo assim param, né? Olha aí, galera, tem alguns carros também estacionados aqui, ó. Onde que não pode, mas fica. Aí quando ele faz aquele desvio lá, ele pega e sai nessa avenida aqui, ó. Ele pega e passa nessa avenida, ele vem lá de baixo. Aí já corta esse pequeno trecho que a gente passou aqui agora. E aí estamos se aproximando aqui do... Da estação do Capão Redondo, né? Metrô Capão Redondo. Chegando aí no Capão Redondo. A figueira grande, ela para ali, galera, que vai ficar o colímpio. E a que vem da SP Max utiliza essa daqui que vai estar pegando ali. É, o outro bairro, eu esqueci o nome, galera. Jardim Santo Duarte, parece. Uma quantidade de gente. Sai da Tapserica. Sai da Tapserica. Só vai ser aquele valor velho. Obrigada. Nossa, de nada. Agora a movimentação é um pouco maior aí dentro do ônibus aí. E aí? Lembrando então, galera, da hora que a gente saiu de lá. Já estamos aqui com uma hora e sete minutos pelo trajeto aí. Uma hora e oito. Estamos chegando aqui na estação do Capão Redondo, aqui próximo aqui ao metrô. Tchau. 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 Se o banco de trás vira rei Profissionalismo e qualidade em um só lugar DJ da Vistar, esse sim tem moral Desculpe minha lombra, foda-se a insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Essa foto daquilo que me faz, que me faz, que me faz Que me faz, que me faz, que me faz A questão da glória e o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e a aurora É como um beijo tão gostoso e pode dar O que aprende cedo a fugir da lógica É como o maior medo a ótima metodica E de que o segredo de uma vida só lhe dá É que pra estatística deixa o mundo girar Já fez com seu pará-se naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me enrotava mais do que a viada escura Mas me provocou a loucura, só mais um andar de ver Davi Style, tô tendo rejeiro pra dançar Sem parar Aqui várias vezes esse som Daqui pras quatro anos Seu janela vai tremer na rua total Desculpe minha lombra Vou ver se é insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Ela é possível, não é possível Desculpe minha lombra, minha lombra Vou ver se é insônia e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Ela é possível Desculpe minha lombra, posso ser Mas pra ser bem sincera Não sei o que se acha Mas se bem o que quer Não faz o que importa Até a vista, hein? Se for de, Ceará, para todo o Brasil Viva seu sonho, vou ver se é insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Assim quando o cara Partiu pro dia seguinte Vai desculpando minha lombra Tricendo o fim de semana Careta tripulada, firma, muda de cena Que serve de bebê no jogo Quando o amor já sabe Se o banco se traz, vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Do que pras quatro a louça Seja um dela, vai ter menos Desculpe minha lombra Vou dar se é insônia Pois quem dá me sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Eu tô bem lombra Vou dar se é insônia Pois quem dá me sonha Quem vive e realiza Eu ela é bonita Se o banco se traz, vira rei Equipe Sensação do Reggae No comando de Davi Style Contato para shows 085-9234-2204 Música Música É isso aí galera, estamos chegando aqui agora nesse exato momento aqui no ponto final, beleza galera? Aqui seria o Poço de Saúde aqui, do Poço de Saúde aqui, do Poço de Saúde, beleza? Já está até fechado o Poço de Saúde, agora galera, é a hora da verdade, vamos ver quanto tempo a gente gastou até o ponto final, não tem nenhum ônibus aqui né? Tem? Ah, tem sim aqui ó, olha o micrão que saiu aí galera, o micrão está aqui parado, já tem outro ali também, aí nosso amigo vai entrar aqui nessa rua, e a gente chegar no finalzinho, a gente vai mostrar aí qual foi o trajeto aí galera, do tempo aí. Beleza? Caraca galera, vocês não vão acreditar no valor que eu vou mostrar para vocês cara, se liga só galera, 1 hora e 58 minutos. A gente até acrescenta mais 5 minutos, porque eu esqueci de marcar logo no início, né? Mas vamos colocar 2 horas do trajeto, vocês podem ver galera, 2 horas do trajeto, saímos lá no Shopping Spermark, e estamos chegando agora nesse exato momento, aqui na região do Campo Olímpico, que seria Parque dos Ipês. Tem um ônibus aqui estacionado? Parque Ipê. Olha só. E aí, gostou da viagem? Como é que foi a viagem? Você já está com sono, pô, você já está até dormindo. Foi muito boa. Está com sono? Não. Está com sono não? Não. Se você saísse lá do Spermark agora, para vir para o Campo Olímpico, você vinha? Se você estivesse lá agora, saindo de lá? Vinha. Vinha. Gostou do trajeto, né? Gostei. Ar coçonado, top demais, bem confortável, está bom demais. Graças a Deus chegamos. Graças a Deus chegamos bem, né, José? Graças a Deus chegamos bem. Olha aí, agora é descansar um pouco. Vai espreguiçar agora ou não? Vai espreguiçar? Espreguiça. Eu acho que eu vou ficar em meio. É um intervalo mais ou menos aqui, né? Agora, eu quero ver... Olha, galera, eu não sei se vocês entenderam o inglês dele aqui por causa do barulho do ônibus, mas eu quero só fazer um pedido para vocês. Desejo aqui uma boa noite para a galera do canal. Agradece eles pela visita aqui, por ter assistido, falando em inglês. Não, não, não. Os dois. Só o português mesmo. Não, fala o inglês e depois você fala o português. Fala o que você falou, que a gente quer ver a sua linguagem. Vai lá, vai lá, amigo. Só quero falar o português, só. Não, fala o inglês, fala o inglês, vai lá. Eu desejo uma ótima noite a todos, está bom aí. O meu inglês não está tão bom ainda, eu quero melhorar. Só pratica aí com o nóis. Aí darei uma palhinha, né, para quando melhorar ainda, praticar mais, né? Praticar mais. Proveço para praticar melhor e posteriormente darei uma palhinha para todos, está bom? Ah, está certo. Josué, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela condição. Muito obrigado pela visita, né? E o seu, aliás, seu ótimo trabalho, parabéns, está bom? Obrigado mesmo. Acho bacana, acho importante você divulgar o que acontece no dia a dia com relação ao transporte público e outras situações cotidianas também, né? E do motorista, né? O que vocês passam todos os dias, né? Inclusive o nosso trabalho também, né? Obviamente que é importante também, né? Como condutor do transporte coletivo e de todos os outros meios de transporte também. Do transporte. Principalmente para as pessoas que não moram em São Paulo, que querem conhecer como é que funciona um dia a dia de um motorista de ônibus. Como vocês podem ver aí na linha 745M, código 10, a gente gastou duas horas no trajeto. Um trajeto como esse, se você sair da rodoviária do Tietê para Campinas, por exemplo, você gastaria um torno de duas horas. Para ir para a região litoral paulista, você gasta menos do que duas horas, bem menos do que duas horas. Então, para quem foi para a praia, já tinha chegado lá há muito tempo. E nesse exato momento, o nosso motorista aqui está chegando aqui, conduziu todo mundo aí com muita segurança. O nosso amigo também veio junto com nós aqui também, passageiro da noite. Uma palinha também, te desejando muito boa sorte, que é um muito bom trabalho que você faz, certo? E mostrando aí como é que é o dia a dia aí no coletivo. E é isso aí. Obrigado. Seu nome é? Meu nome é Radamessa. Radamessa. Eu tinha falado até no início do vídeo. A viagem é tão longa que eu até esqueci o nome. Como é? Com relação a minha pessoa como profissional, eu trabalho bem e não dirijo muito mal não. Parabéns. Isso aí, quem vai avaliar também vai ser os meus seguidores aí, galera. Deixe aqui nos comentários o que você achou da condução do nosso amigo aqui, do motorista aí que conduziu todo mundo. Beleza? As pessoas vão falar sobre a rotação também, com certeza. Passou a marcha no tempo certo. Pelo que eu avalei, meu, parabéns. Excelente. Muito obrigado. Não teve nenhum erro. A galera viu, você falou até que você nunca nem bateu nenhum carro, não triscou em nada. Na rua não. Você está há quanto tempo na empresa? Eu só quebrei um vidro uma vez, manobrando dentro da garagem. Manobrando dentro da garagem. Mas na condição... Manobrando, graças a Deus, eu não bati em ninguém. Isso aí. Parabéns aí, mais uma vez, cara. Show de bola. Você viu que não é fácil, tem que estar atento mesmo, né? E todo cuidado possível, porque... É isso aí. Não pode... Isso que eu já era. É. Então é isso aí, galera. Eu vou despedindo de vocês aí. Muito obrigado mesmo pela condição. É isso aí. Agora eu vou rumo pra casa, descansar. Porque a viagem de hoje foi muito longa. Pra mim, passageiro, imagino pro motorista, né? Que faz aí na frequência de duas viagens por dia. Duas viagens de meia, que você falou, né? Duas e meia, né? Duas e meia. Esse mês, tu não tá aberto, mas faz duas e meia. Mas é tranquilo, né? Essa última, por exemplo, é bem mais tranquila. O trânsito tá melhor, né? Então acaba sendo menos cansativo, né? É. Tá bem mais... É isso aí. Então valeu, galera. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa aquele likezinho pra nós. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau, tchau.